Música A UFC me entregou aos estudantes no dia 11 de agosto 88 novas vagas de moradia estudantil. Elas integram o primeiro bloco de um total de 4 que devem ser finalizados até o final deste ano. Os estudantes que vão ocupar moradia estudantil esse bloco com 88 vagas são estudantes que já estavam ou na União Universitária ou no Centro de Eventos aguardando a finalização dessa obra. Então eles já foram sorteados os estudantes, quem são a direção da casa, ela tem autonomia na forma como ela conduz esse processo e é muito parceira da Proreitoria de Ação de Estudantes. Temos em torno de 200 estudantes na União Universitária, virão 88 para cá, então ficaremos com mais de 120 estudantes ainda aguardando. Mas já temos a perspectiva de em breve estarmos finalizando e entregarmos o outro bloco, o 61, e mais a moradia indígena que está prevista até setembro, outubro deste ano. Em março deste ano foi entregue em Frederico Westphalen já um conjunto de obras de moradia estudantil de casa de estudantes. Tem um conjunto também que está sendo em Palmeira das Missões, que está sendo retomada a obra porque a empresa que estava lá acabou desistindo da obra, retomando a obra de Cachoeira do Sul e mais então a finalização de mais três blocos nesse conjunto aqui, e mais a moradia indígena que também é uma residência que ela foi toda planejada com os indígenas e para os indígenas. É o mais complexo e abrangente programa de assistência estudantil da América Latina. São dois mil estudantes morando na residência estudantil e isto de fato demonstra o compromisso da universidade, não apenas com as condições de democratização de acesso, mas também as condições que envolvem a permanência e o sucesso dos nossos estudantes nos cursos que escolheram para a sua formação. Esse é o resultado do esforço coletivo. Apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, com restrições orçamentárias severas, que são do conhecimento público, a gestão decide investir em setores estratégicos que garantem de fato a inclusão, as políticas de ações afirmativas e uma política que é construída de assistência estudantil e envolve a toda a comunidade da nossa universidade. Estaremos em breve dando continuidade aqui na sede até o final de setembro, tem a previsão de pelo menos mais dois blocos estarem concluídos e a conclusão também que se espera de dois blocos em construção, um em Palmeiras das Missões e um em Cachoeira do Sul, dando conta do compromisso da instituição com todos os seus campos, porque de fato somos uma única instituição. A gente, posso falar em nome de todos os estudantes que hoje estão recebendo apartamentos, que é uma felicidade enorme, porque ao longo do semestre passado, eu que já sou do início do semestre passado, nós sempre fomos na praia e na própria direção da casa, que são responsáveis pelo esse novo bloco para cobrar. A gente acompanhou a obra desde o início praticamente e hoje ver tudo isso bonito entrega aos estudantes para usufruir da melhor forma possível é algo gratificante. Essa obra hoje, essa entrega é um momento muito feliz para nós da Pró-Reitoria, porque nós estamos viabilizando possibilidades na vida desses estudantes de permanecerem aqui e de terminar o seu curso com maior qualidade.